A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isto é só tirar o cliente, a ver se querem ir embora. Mas gosto muito desta gente daqui. Gosto, gosto. Não havia estas coisas feitas. Era pá no ameto, era tecido. As feiras estão péssimas. Isto não é nada ao cair. O povo hoje não vem muito para as feiras. As feiras a gente anda porque foi criada neste ambiente. Mas tem deixado muito tendeira. 55. Já fazia. Muito amo. Isto já vem de família. E agora já está no nome da filha. A minha mãe era Yana. Era de ali. Já era da minha mãe. Era da tia Ana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ROCIA para que elesörperiam que não adequá-los. A CIDADE NO BRASIL Estavam mais complex do outro marido. Uma outra p belga de tudo que você quer. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí